Rapaziada, finalmente chegou o grande balanceamento, talvez o maior balanceamento que eu já tenha visto no Clash Royale vai mudar completamente o meta como a gente conhece E eu vou dar minha opinião sobre todas as cartas que vão ser mudadas aí, as cartas que vão melhorar, as cartas que vão piorar Quais decks ainda vão ficar bastante fortes ainda nesse meta e quais decks ainda vão sumir, beleza? Tudo aqui nesse vídeo, mano Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Tudo bem? Eu também também e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Martube Clash Rapaziada, um dos maiores balanceamentos aconteceu, a gente vai falar isso como eu já disse aí pra vocês Então eu vou pedir demais o seu like pra você, mano, mostrar realmente que esse tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal Já faz algum tempo que eu não trago justamente porque já faz algum tempo também que não tem balanceamento E finalmente teremos aí mudança no meta, mano Você que tá cansado de ver de Gantt Elétrico na sua faixa, você que tá cansado de ver de Real, Tesla Broca, mano Chegou a hora de ter muitas mudanças, a gente vai ter, mano, muitos decks novos aí E eu vou dar algumas dicas aí de quais decks vocês podem usar, quais decks que você não vale a pena aí tá upando suas cartas e tudo mais Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos pro vídeo Começando pelo rework aí da Bruxa Sombria e dos Goblins São as duas cartas apenas aqui desse balanceamento que sofreram o rework O que é isso, Ratubão? O que é um rework? Nada mais é do que a carta ser remodelada, né? Pegar a mecânica da carta em si e remodelar ela completamente Seja com buff, seja com nerf, de alguma forma Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando A Bruxa Sombria vai ser completamente mudada a forma com que ela age hoje dentro do jogo Começando, galera, pela geração de morte de 3 morcegos que ela gera quando ela morre Na verdade, que eu me lembre, né? Ela gerava 4 morcegos Eu não sei porque ali tá 3 morcegos, mas eu sei São 4 morcegos que ela gerava e agora ela não vai gerar mais nenhum morcego Morreu a Bruxa Sombria, fica nada em campo, mano Não gera novos 4 morcegos Isso é maravilhoso, isso é sensacional Principalmente pra galera que odeia jogar contra decks aí de Golem Golem Clone, que é onde ela aparece demais, né? Agora, provavelmente, nesse meta atual não vai ter mais isso Não vai ter tantos decks que utilizam da Bruxa Sombria Como a fonte principal ali de combo no Golem principalmente Porque a gente não vê a Bruxa Sombria em outros decks também Então se você tava pensando em um passo da Bruxa Sombria Pra usar algum tipo de Golem, nesse sentido, não faça isso Espera pra ver se vai ser funcional ou não, né? Além disso, a primeira geração dela Que antes demorava, né? Você colocava ela em campo 4 segundos depois Gerava aqueles 2 morceguinhos e vai passar pra 1 Então você vê, ela sofre um grande de um nerf aí Quando ela morre e não tem mais morcegos Pra a nova geração aí, que agora também De 4 pra 1 Ou seja, é um nerf primeiro de tudo Depois um buff agora que ela sofre aí De 4 segundos passando pra apenas 1 segundo Colocou ela na lenda, já vem 2 morceguinhos junto com ela Então ela, de maneira defensiva, acaba melhorando aí Nesse sentido O ofensivo, que é quando ela morre e gera 4 morcegos Acaba sendo ruim Mas de maneira defensiva, ela é realmente boa Principalmente contra decks aéreos e tudo mais, né, mano? A frequência de geração de morcegos Então você vê que o nerf barra buff O rework da Bruxa Sombria Ele tá todo baseado nos morcegos que ela spawna, né? Então não é uma mexida na batida que ela dá Ou então na própria vida que ela tem Nada do tipo tá atrapalhando a Bruxa Sombria Realmente o que causa a Bruxa Sombria ser bem ruim aí Pros metas e tudo mais É justamente os morcegos que ela gera Então na terceira parte aqui, ó Que tem um rework completo Muda também a frequência de geração de morcegos De 7 segundos pra 5 segundos Ou seja, mano A cada 7 segundos Antes vai passar pra a cada 5 segundos Nascer novos morcegos Então, ela entrou na arena 1 segundo já tem 2 morcegos 5 segundos depois Novos morceguinhos aí A frequência de geração desses morceguinhos aí Vão aparecer cada vez mais aí Então, cara Dá muita chance da Bruxa Sombria tá em outros decks Não só o deck de Golem e Golem Clone Que ela tava aparecendo demais Aqui um rework bem simplão Esse Goblin, pra quem não entendeu o que é isso aqui Não tem nada de números ali e tudo mais Porque realmente é um rework na modelação da carta em si Talvez não precisava nem estar no balanceamento Poderia estar com uma observação e tudo mais Mas eles preferiram colocar os Goblins Os 3 Goblinzinhos O que que vai acontecer com eles, galera? Eles vão estar naquele posicionamento dos esqueletinhos Que formam um triângulo Atualmente os Goblins deles são muito juntinhos Arthur, me dá um exemplo De que que mudaria isso realmente no jogo Por exemplo Se você for defender um fantasma Existe um timing, um posicionamento Que com os esqueletinhos Você faz o fantasma bater 3 vezes aí nas cartas Assim como você consegue colocar isso também no Mago Consegue colocar no Bombardeiro também Se o Bombardeiro tá vindo Você coloca ali ele em formato de triângulo O Bombardeiro mata dois Aí vai dar um segundo hit em outro esqueletinho que sobrou Nesse caso do Goblin Atualmente não tem como fazer isso Se você colocar o Goblinzinho Independente do timing Independente do posicionamento No fantasma ou no Bombardeiro Ou alguma das cartas nesse sentido Que eu não tô lembrando assim Que bate em área, né? Goblin ele já morre logo de cara Os 3 Goblins ele vai morrer Independente da posição que você coloca Agora com esse reajuste O Goblinzinho que também são 3 Eles vão também ser feito ali em triângulos Então eles vão conseguir ser colocados Pra defender principalmente agora um fantasma Vai ser uma ótima defesa contra fantasma Sendo bem sincero pra vocês Galera, balanceamento bem recheado E aqui na área dos buffs, né? Que são as cartas que vão ser melhoradas Nesse balanceamento Temos bastante cartas Temos 7 cartas ao todo Isso muda demais o meta Galera, vocês não tem noção De quantos novos decks vão ressurgir Novos decks vão aparecer muito, galera Começando aqui pela Torre Bomba Que o tempo de vida dela vai subir De 25 segundos pra 30 segundos Ou seja, quando você coloca ela na arena ali Em vez de ficar apenas 25 segundos Se não bater nada nela Ela vai subir pra 30 segundos E o que significa isso? Significa que eles estão igualando Todas as construções Na mesma quantidade de segundos ali na arena A Torre Bomba era uma carta que era muito utilizada antes Talvez a construção mais utilizada É a melhor carta do jogo Passou em alguns bons metas aí Sendo a construção mais usada do jogo Depois eles nerfaram a construção aí Nerfaram a Torre Bomba Com aquele dano de explosão E tudo mais que ela causava O tempo aí que ela também ficava em campo E aí a Torre Bomba simplesmente foi esquecida E não foi usada por mais ninguém, galera Então a Torre Bomba sendo um buff aí Se ela voltar um pouco pro meta Ela vai servir muito pra cauterar principalmente Os porcos que a gente vai ver já já Que foram buffados também Então você percebe que é um balanceamento Onde você toma cuidado com algumas cartas Que vão ser buffadas Toma cuidado com algumas cartas Que vão ser nerfadas E a Torre Bomba ela é buffada justamente Pra ter uma opção aí Nesse novo meta também E pode funcionar bastante em alguns decks E ela pode voltar a estar aparecendo Mais e mais vezes aí também Já fazia tempo que esses guardinhas Eles tinham que ser buffados, galera Você não vê o guarda no jogo Você pode estar na arena mais baixa Ou você pode estar ali Nos troféus mais altos do rank Que você não vê os guardas usados por ninguém, galera Então é uma carta que ela defende muito bem o cemitério Ela defende muito bem decks com príncipe Principalmente também Além de outros, claro, como Spark E alguns decks nesse sentido Só que com a entrada da Bruxa Mãe E principalmente aí as flechas matando os guardas Os guardas foram completamente inutilizados aí pela galera A galera preferiu aí outras cartas aí pra serem utilizadas, né? E os guardas acabaram ficando esquecidos Agora ele vai ter um dano, né? Ou seja, o dano que ele bater em tropas aí Vai ser mais forte os guardas Então pode viabilizar bastante essa carta aí Em alguns decks que podem estar surgindo nesse novo meta Essa é uma carta guarda, hein, galera Que vocês vão ver a galera usando bastante Com o aumento de guardas Pode ser que tenha um aumento ainda maior nas flechas também Então uma coisa acaba interferindo na outra Então se você tava pensando em colocar uma flecha no seu deck Vai tá valendo a pena nesse balanceamento com certeza Porque os guardas eles apareceram bastante aí Falando em guarda que é esqueleto Temos também, galera Olha só, mano A Lápide Fazia tempo que eu não via balanceamento algum na Lápide Realmente, cara Eu não lembro a última vez que falaram sobre a Lápide Já mexeram em tudo quanto é construção Infornalia, Cabana de Barba, Cabana de Goblins Torre Inferno, Tesla E a Lápide não lembro de terem feito algum balanceamento Já faz muito tempo E agora, galera Parece não ser um balanceamento nela Que vai causar tanto efeito assim Porém, olha só, galera Geração Quando ela morrer Quando a Lápide morrer Ela vai gerar um esqueleto mais, mano Ou seja, galera Em vez dela gerar os três esqueletinhos Ela vai gerar quatro de esqueletinhos ali Isso muda muita coisa, mano Parece que não muda Lembrando, tem muitos balanceamentos Que você vai olhar e vai falar assim Ah, que bom Isso aí não parece que vai mudar muita coisa, não, cara Não parece que vai mudar nada, na real Não vou usar essa carta por causa disso Cara, isso é fundamental Um detalhezinho muda muito E se vocês observarem Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia falar também Sobre quais decks podem aparecer Quais decks vão ficar fortes Os guardas Mais essa Lápide Vai aparecer com certeza ainda mais Lava Round As flechas Lembrando que as flechas Vão estar no deck da galera Então vai aparecer ainda A flecha mais ainda vai ter motivo Pra estar no deck da galera Pra matar Lava Pup Encomenda pode estar aparecendo um pouco Mas também porque Lava Round a gente vai ver Um aumento bem grande Porque Torre Bomba Pode voltar com uma construção viável Os guardinhas sempre funcionaram muito Somente em deck de lava Agora funcionando melhor ainda A Lápide também sempre foi Cartas que só funcionavam Em deck de cemitério E deck de Lava Round Então essas cartas aí Fazem o Lava ficar bem mais forte Olha que mudança Só temos aqui galera Um buff no veneno Já tava mais do que na hora Mano Você não vê Ninguém utilizando veneno Cabou o veneno no meta Todos os decks que usavam veneno Trocaram pra Fire E a gente falava Algum tempo atrás Assim Caraca que doideira mano Cemitério com bola de fogo Não existe Mano Passou a ser a coisa mais normal do mundo Só que agora Esse veneno Vai ter uma velocidade aí Reduzida pros inimigos De menos 15% Ou seja galera Toda vez que você colocar o veneno Em campo Esse veneno Ele vai deixar os inimigos aí As tropas dos inimigos Mais lentas Isso não vale pra construção Acredito eu Não tá nada dito ali Mas imagino que não vale Pra construção né Ou seja Se você colocar um morteiro Uma XB Acho que não vai valer E também a sua própria torre Também não vale Aí ela não vai ficar lenta não Somente as tropas inimigas Então se você colocar o veneno Numa horda por exemplo Vai ser fundamental Se você colocar aí Nessas cartas aí Pra dar uma atrasada Nesse jogo Ele vai funcionar mais ou menos Como se fosse um terremoto Ele dá um slowzão aí Então cara Muito bom mano O veneno era uma das cartas Mais conhecidas Por fazer isso Lá no primeiro ano Do Clash Royale Aí a galera tipo Cabou o veneno Não fazia mais isso A galera ficou Sei lá Dois ou três anos Sem ver esse tipo de interação No jogo Que aí sim Veio o terremoto né Fazendo esse tipo de interação A bola de neve Também veio fazendo Essa interação Algumas cartas voltaram Aí pro meta Fazendo essa interação Mas o veneno Foi conhecido por ser A primeira carta Até isso Até a lentidão Dentro do jogo E agora ele volta Até isso Eu quero muito ver Como é que vai funcionar Esse veneno né O veneno então Aparecendo nos decks De cemitério Dá uma diminuída Com o veneno aí Brotando cada vez mais Ou fortalece Ainda mais os decks De cemitério também Colocou o cemitério Deu o veneno E as tropas ali no slow Os esqueletinhos Vão fazendo a boa A gente pode ver Esse tipo de interação Acontecendo aí Olha quem tá de volta Também com o buffzão Outra carta mano Cara acertaram muito Até aqui mano Até o momento É acertado bastante aí Em relação aos buffs né O caçador é uma carta Que tinha sumido É uma carta que cara É muito assim o caçador Ou ele aparece demais Em todos os decks Ou ele simplesmente Some do jogo né E agora eu acho Que o caçador Tá balanceado dessa vez É 0.2 de segundo Que ele vai ter mais rápido No primeiro golpe dele Ou seja Colocou na arena Agora 0.2 Lembre-se galera Se tratando de Clash Royale Se você é novo Se você é um pouco Mais antigo no Clash Mas se tratando de Clash Royale Qualquer um desses numerozinhos 0. qualquer coisa Já muda a carta completamente Já faz com que ela apareça em um deck Que antes não era viável Já faz com que ela volte aí A entrar no meta Não se enganem com 0 Ah porto bom 0.2 segundos Não se enganem Aparece muito E o caçador acredito Que ele vai voltar Porque a galera curtia muito Usar o caçador Ele era fundamental Contra vários tipos de deck aí E agora o caçador Vai ter mais uma chance De voltar ao meta E agora os decks de Balãozinho Vão voltar a sofrer Com o caçador Já sofreram demais antes O caçador no meta Ele vai substituir bastante Da Mosqueteira Então a gente vai ver uma diminuição Em alguns decks de Mosqueteira Que estavam usando Justamente pelo caçador Estar mais fraco né E agora com ele aí Novamente tendo um buff Ele vai voltar a substituir A Mosqueteira Em pelo menos alguns decks E a gente vai ver com certeza Temos agora galera A bola de neve Ela que já entrou no jogo Quando ela entrou no jogo Ela tinha um raio de alcance Simplesmente absurdo E agora ela vai ter uma melhoria No seu pushback O que que é isso galera Quando ela é jogada A distância que ela empurra Uma carta ela vai ser aumentada De 1.5 Para 1.8 Isso aí ajuda demais Teremos novas interações Com ela aí dentro do jogo Você vai conseguir Facilmente por exemplo Matar uma princesa Que esteja sendo jogada na ponte Colocando a bola de neve Ali na princesa Empurrando ela para a sua torre Acontecia isso muito Quando ela tinha um pushback Um pouco mais forte Do que ela é hoje E com certeza Ela que sumiu completamente do meta A gente não vê ela Em deck forte de ninguém A não ser alguns decks Ali de gigante De cemitério Porque tem que usar ela Já que se usar o zap Reseta A torre volta Batendo cemitério E tudo mais Só decks que realmente Precisam usar ela Para não ter que usar o zap Hoje ainda são viáveis Mas com esse pushback Pode ser que outros decks Voltem a aparecer bastante Por exemplo Decks de balão Podem aparecer bastante Porque o caçador Está no meta Pode ser que a torre bomba Ela apareça aí também E com a bola de neve Ajuda muito aí Contra decks de dragão infernal Algumas cartas ali Para ir um pouco mais longe Principalmente quando você Usa balão Você faz uma carta E bem longe coloca uma outra carta E essa carta que estava ali Defendendo o seu balão Ela chega mais próxima ali De uma carta que você Queira colocar Então mano A bola de neve Ela pode aparecer Principalmente em decks de balão Decks de lava round Decks que sofrem aí Para caçador Para a bola de neve Ser realmente um counter Direto para o caçador Para fazer alguma coisa Do seu deck E chegar na torre Particularmente eu gosto muito É um feitiço leve De dois de elixir Que eu acho que ele estava Bem sumido aí Creio que com esse balanceamento Pode ser que apareça um pouco mais Não é uma coisa tão absurda Que vai fazer todo mundo trocar As suas cartas do deck Para colocar a bola de neve Mas é aquilo que eu falei O balanceamento ele está tão bom Porque ele parece que as cartas Elas vieram Não para se tornar inúteis Ou então para se tornar As mais fortes do jogo Parece que esse balanceamento Trouxe realmente o nome Que já diz Que é balancear as cartas É verdade Bom galera De todos os buffs Esse é o que eu menos curti Na real Porque os porcos aí Para mim não precisava Nem um pouco de buff Era uma condição de vitória Que ela já estava balanceada antes E agora ela vai desbalancear Ao meu ver né Os porcos vão dar mais dano Mais 6% de dano aí Quando eles conectarem na torre Quando conectarem em construções Em defesa e tudo mais E foi o que eu falei Talvez a torre bomba Ela venha aí também A ser colocada um pouco melhor Aí nesse buff Justamente porque os porcos Podem aparecer A lápide pode aparecer também Mas assim Olhando por si só a carta Não acho que ela é uma carta forte O que que fazia dela Atualmente nesse meta ser fraco O fato da broca Estar muito no meta Tipo a cada 10 partes Você pode pegar Sei lá 5, 6 brocas Faz com que muita gente Utilize em cautas da broca Ou seja O bombardeiro está muito no meta O príncipe das trevas Está absurdo no meta Uma das cartas Que eu acho que mais está Em todos os decks É o príncipe das trevas A valquíria nem se fala Nunca se usou tanta valquíria Nesse Clash OL Como se está usando agora A bola de fogo É o feitiço mais utilizado De todos Por causa da bruxa mãe Ou seja Galera Todas essas cartas Que a galera quer combater Elas afetam diretamente Nos porcos Então todo mundo Está usando todas as cartas Que cauteram os porcos Só que os porcos Sozinhos Em si Eles não estão tão fracos Eles não são uma carta Realmente fraca Só que o meta Deixa eles fracos Aí você resolve Colocando uma carta dessa Forte Mas aí você faz um balanceamento Em todas essas outras cartas Essa carta que você aumentou Quando sai essas aqui Ela já era forte Se não tivesse essas outras cartas Ele vai ficar simplesmente absurdo Ou seja O que eu quero falar Resumindo Se você tira o bombardeiro Valkyria E também o príncipe das trevas Do meta Tirando a broca Porque as pessoas Por exemplo Tem decks que você não precisa usar o príncipe Você usa o cavaleiro Desde que não tenha broca No meta Tem decks que você pode usar o veneno E não precisa usar fire Desde que a bruxa mãe Não apareça tanto E aí você tirando essas cartas Trocando por essas outras Os porcos Vêm com tudo Os porcos Já iriam aparecer Normalmente Não precisaria Desse buff Eu acho que era um buff Que talvez poderia vir Numa próxima rodada De balanceamento Esperando ver Como que eles iriam Se comportar Nesse novo meta Com essas novas mudanças Então Eu acho que Erraram apenas Nesse balanceamento De porcos Colocando mais dano Nele aí Então É o que eu falei pra vocês Vai com certeza Aparecer muitos decks De porcos No balanceamento atual Por último Mas não menos importante Vamos falar dos nefs Das cartas Se você observar São as cartas Que mais aparecem No jogo Com certeza Eles foram direto No ponto Eles foram direto Na raiz As cartas Que tá no deck Simplesmente De todo mundo É basicamente assim Ah não tá no deck De todo mundo Mas esse cara sofre Pra jogar Clash Royale Tá no deck De todo mundo Todo mundo tá subindo Então tipo Ou você usa Alguma dessas cartas Pelo menos Ou você não usa Mas aí você vai sofrer Muito mais Do que as outras pessoas Pra conseguir vitórias No seu jogo Começando pela Tesla Ela sai de 35 segundos Pra 30 segundos Um dos grandes motivos De ter esse nerf Na Tesla aí É justamente porque Saiu a torre bomba Do meta Todo mundo foi Igual um doido Usar a Tesla Então quando a torre bomba Ficou inútil Todo mundo recorreu A Tesla Como sua principal construção Nem pra discutir Se a Tesla Realmente é uma carta Tão forte né Mas ela tá simplesmente Em qualquer deck Em deck de todo mundo De todos os tipos De todas as formas É uma carta que aparece Firme, firme Demais aí Então teve que receber Esse nerf Infelizmente aí Porque é uma carta Que eu uso particularmente Mas eu entendo o nerf Porque simplesmente Todo mundo tava usando E todo mundo sempre Fazia a mesma coisa Começou o jogo Coloca uma Tesla no meio Ah tá no meio do jogo Do nada Tesla no meio Então é um balanceamento Realmente pra tirar O tempo que ela fica em campo Sem tomar dano Se você perceber Ela não tava forte Em um dano que ela causava Ou a quantidade de vida Que ela tinha Sei lá Passar a morrer pra fire Não é isso Que era o problema da Tesla É realmente o tempo Que ela ficava em campo né E foi justamente isso Que foi mexido A Bruxa Mãe galera É uma carta que realmente Ela tava trazendo Um meta muito tóxico E ela tinha que ser nerfada Com certeza Acho até galera Que foi um nerf Bem, bem razoável Assim Acho que não vai mudar Tanto assim Ela tem os pontos de vida Agora menos 4% Nos pontos de vida Que ela tem Eu acho que deveria ser Um balanceamento aí Pelo menos uns dois nerfs Nela Além dos pontos de vida Tinha que ter também Mais um nerf aí Do primeiro ataque Do primeiro porco Que ela faz Ou na demora Que a tropa Fica com aquele veneno De virar porco também Acho que deveria No mínimo Vim dois nerfs aí Com a Bruxa Mãe Porque a Bruxa Mãe Ela deixa o meta em si Muito tóxico Obriga todo mundo A usar a bola de fogo Quando você tem uma carta Que faz com que Todas as pessoas Tenham que mudar E tudo mais Isso faz um meta Bem ruim né Então a Bruxa Mãe em si Ela traz um meta Muito ruim aí Para os jogadores De Clash Royale Não é um meta Saudável com a Bruxa Mãe Então eu discordo Desse balanceamento aí De nerf na Bruxa Mãe Porque eu acho Que deveria ser Pelo menos um pouco mais Gigante elétrico O terror da galera Dos 6 mil troféus Ali galera Porque o gigante elétrico Cara já fiz alguns vídeos Mostrando gigante elétrico Você coloca ele na ponte Se você não souber defender Ou se você não tiver Uma carta ali Com uma resposta boa Como por exemplo Uma tesla em si Uma construção ali Direta para ele Você simplesmente Perdeu a torre Perdeu o jogo Aqui galera Gigante elétrico Ponto de vida Menos 4% Eu não sei se vai fazer Tanta diferença Em relação ao que ele faz No meta em si Talvez eu nerfaria O primeiro hit dele Ou então até mesmo O tempo de resposta Da eletricidade dele Nas outras cartas Não ser algo tão Imediato Ter um pequeno deleizinho Talvez eu testaria Essa interação Para ver se funcionasse Poderia funcionar De repente Ou até mesmo Colocaria pelo menos Em 7% Eu não sei qual interação Vai mudar Com essa porcentagem De vida Acredito que nenhuma Eles testam muito Qual interação Que muda Por exemplo Se você tira um dano De uma flecha Ou então Se você tira a vida De uma horda Zap vai matar ela Vai precisar de quantos Hits mais da torre Eles fazem essas interações Aí para sempre Deixar arredondado No gigante elétrico Como ele tem muita vida Isso não vai influenciar tanto Mas já estão tirando Vida dele Acho que o mínimo Ali seria uns 6% Uns 7% Já seria legal Para realmente Dar uma balanceada Para não deixar ele Tão forte Como ele é hoje Deixa nos comentários O que vocês acham Do gigante elétrico O bombardeiro Galera Sério Na moral Vamos falar a real O bombardeiro É a carta que mais Foi balanceada Dentro desse jogo Talvez você não perceba Tanto assim Porque não é uma carta Que é tão comumente Usada pelo jogador De Clash Royale Eu que faço Sempre os balanceamentos Eu sempre trago aqui Minha opinião Sobre o balanceamento Para vocês Posso afirmar Que o bombardeiro É a carta que mais É mexida Ele já foi mexida De todas as maneiras Ele já foi mexida No LX Já foi mexida Na vida No dano que ele causa No raio de alcance Ele simplesmente Já foi mexida De todas as maneiras possíveis Quando finalmente O bombardeiro Acha um lugar dele No meta Que é justamente Contra essa broca Vão nerfar O bombardeiro O bombardeiro Ele estava sendo muito Utilizado justamente Por causa da broca É outro balanceamento Que eu esperaria Um pouco mais Para ver se realmente Ele vai continuar Aparecendo tanto Ou não né Porque ele só é forte Contra a broca No meta atual E seria possivelmente Um counter aí Dos porquinhos Que ficaram um pouco mais forte Então eu deixaria ele no meta Para ver se ele vai funcionar Tirando um pouco Da broca do jogo Ou se ele realmente Estava forte Aí sim eu mexeria nele Nesse balanceamento atual Eu acho que não era Uma pegada muito boa Você estar mexendo Nesse bombardeiro Mas é o raio de ataque O raio de ataque De 5 Vai para 4.5 Então ele deixa De bater ali Um pouquinho Muda um pouco Mas eu acho que Uma galera ainda pode ser Que continue utilizando ele Então alguns decks aí Como eu falei De porcos principalmente Esse tipo de carta Que morre facilmente Os bárbaros Podem voltar Aparecer Os bárbaros Não estão no meta De jeito nenhum Os bárbaros Podem voltar Em alguns decks aí Pode ser que role isso aí Com o bombardeiro Sendo nerfado Galera Eu acabei de falar Sobre o teste De interações Que eles fazem Para deixar redondinho Uma carta Sendo balanceada Seja no nerf Seja no buff O espírito de fogo É justamente isso O espírito de fogo Teoricamente Ele dentro do jogo Está balanceado Só que existe Uma interação atual E as pessoas Disseram muito Que ele não estava balanceado E eu acho que eles Ouviram a comunidade Em relação a isso Antes o espírito de fogo Ele estava matando Em qualquer posicionamento Todo aquele barril de goblins Ou seja Deixava o barril de goblins Totalmente inviável Apenas um de elixir Para três E era uma carta Que estava em muitos decks O espírito de fogo Estava aparecendo bastante Nessa interação De 2.5 Para 2.3 Agora Ou seja O raio de alcance Dele dá uma diminuída Ele vai matar Apenas dois goblins Então um vai ficar vivo Acredito que esse balanceamento Foi full Para corrigir Isso aí mano Eu tenho certeza Na real Que é um balanceamento De pequena interação De um pequeno detalhe Para o jogo ficar Mais balanceado Acredito que Foi só para isso Que foi nervado Só por causa Dessa interação Com o barril de goblins Para não deixar O barril de goblins morto Para não matar O deck de log base Tudo mais Mas no mais Ele vai ter alguma diferença Em um momento Da partida ou outro Contra outros tipos De interação Já que passando De 2.5 Para 2.6 Em algum momento Na partida Isso pode fazer Alguma diferença Galera Gigante real É uma das cartas Que mais Vem aparecendo No Clash Royale E é uma das cartas Que eu mais falo Em live Em vídeo E ele não recebe Nenhum tipo de balanceamento Há mais ou menos Um ano Ele está no meta Ele domina Pelo menos O top 3 melhores decks Do meta Em toda temporada Há um ano mais Com certeza Bota mais de um ano Que ele está no jogo Firme e forte No top 3 melhores decks Nesse momento Ele recebe Um pequeno nerf Do primeiro golpe Dele ser Para 0.2 Segundo Um mais lento Esse primeiro golpe Acredito que seja Um balanceamento Em cima do gigante Real fraco Acho que Eu deixaria Pelo menos Um 0.5 0.4 Ali Se é só O primeiro golpe Dá para você Dar uma mexidinha Um pouco mais Um pouco mais radical Um pouco mais forte Nele Visto que ele é uma carta Que não é mexida Há muito tempo E ele domina Há muito tempo O meta Tem que tirar Um pouquinho Ele do meta Tem que dar espaço Para outras Condições vitórias Aparecer também Além desse gigante Real Então acho que O 0.2 Foi muito pouco Acho que o nerf Do gigante Real era bem vindo Realmente para esse Balanceamento Principalmente nerfando Até você necessitava Muito nerfar O gigante Real Se você nerfa Broca Que a gente vai falar Na sequência Tinha que nerfar Muito também O gigante Real Porque senão O gigante Real ia dominar Não ia ter Counter do meta Em contrapartida Vai aparecer bastante Lava round Como eu falei Para vocês O lava round Vai dar uma Amentadinha Nesse meta E aí vai Contrabalancear Com o gigante Real Mas o problema De ter as pessoas Que não usarem O lava round Ainda vai estar Sofrendo bastante Com esse gigante Real Com apenas 0.2 Na minha opinião Tinha que ser Um pouco mais radical Já que se trata Apenas do primeiro Golbo Se fosse em todos Os golpes Beleza Mas só no primeiro Gol Pelo menos 0.4 Seria o mínimo Que eu acharia Legal Ela é quebrada É de menos Um Goblin Isso muda Muito Galera O dano Que ela causava A torre Precisa de dois Hits Para matar Cada Goblin Então ela bate Duas vezes E um Goblin Aí morre Bate duas vezes No outro Goblin Aí morre Também Então nesse caso Aqui Um balanceamento Onde você tira Um dos Goblins Aí muda tudo Pode ser que a gente Nem veja mais A Broca Nessa próxima temporada Por conta desse Balanceamento Eu posso estar aqui Sendo bem otimista Na real Porque eu não curto Meta que tenha A Broca Como um dos decks Dominantes Então pra mim Um otimismo Assim em relação A meta É que a Broca Não estivesse Tão viável E nesse caso Aqui é um forte Nerf diretamente Nessa carta Você vai ver Que mudando Tirando um Goblin Dessa carta Vai mudar muito E muitas pessoas Vão deixar de usar Com certeza esse deck Se você estava pensando Em upar esse deck E dar uma esperada Não upa esse deck E não gasta seu ouro Espera Porque talvez a Broca Fique inviável De ser utilizada Bom galera Esse é o momento De você Da sua opinião Eu quero saber também Qual carta que faltou Faltou alguma carta Pra você Nesse balanceamento Exageraram demais Alguma carta aqui Dando um buff Dando um nerf Alguma coisa nesse sentido Deixa nos comentários Que eu vou estar fazendo Questão de ler A opinião de vocês Porque é exatamente Com a opinião de vocês Que até eu posso Passar um feedback Aí quando tiver Próximos balanceamentos E tudo mais Ver o que vocês Estão falando Galera Então deixa nos comentários Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um próximo meta Com muitas mudanças Então a gente vai ter Bastante conteúdo Com deck diferenciado Com certeza Finalmente esse balanceamento Chegou E eu estou muito animado Com um novo meta Com muitas mudanças Aí pra vocês também Galera Espero que vocês tenham gostado Eu fico por aqui Um abraço a todos E tamo junto Tchau Tchau